Bom pessoal, tô chegando, eu sou o Rio Gley Fagundes, canal Brasil Notícias, sejam muito bem-vindos, 3 de novembro de 2020, na descrição do vídeo o link desta matéria. E a maldição Lulita paira sobre candidatos de esquerda. Não entendeu? Entender agora! Mais um apoiado por Lula, Ricardo Coutinho, empaca nas pesquisas, rapaz, rapaz, eu tô dizendo pra vocês, negócio de Lula apoiar tá dando certo não, Lula tá mais pra âncora do que pra qualquer outra coisa. Ai meu Deus do céu, vamos lá, se inscreve aí gente, aperta o sininho das notificações pra receber todos os nossos vídeos, se você já é inscrito, confere aí se tá tudo certinho na inscrição também. Ó, comenta, compartilha, deixa sua opinião, eu divulgo o nosso trabalho, não esquece do like ou deslike, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você gosta do nosso canal, quer dar uma forcinha pra gente, nos ajudar a manter o canal firme e forte aqui, dá um pulinho lá gente. Apoiado ostensivamente pelo... ó, olha só a palavra, eis o problema, apoiado ostensivamente. Vamos aqui gente, ó, o celular, cadê o celular aqui, deixa eu pegar aqui o outro celular, pra gente ver aqui, só pra lá ter uma aula de português aqui, peraí, vamos ter uma aula de português aqui, deixa eu desbloquear esse negócio, para de falar, matraca. Peraí, deixa eu ver aqui, onde é que aperta o botão, ó, a palavra é ostensivamente. Você já falou que tá desativado, que bagunça mesmo, peraí gente, só um segundo. Significado da palavra ostensivo. Aqui está a definição de ostensivo, que é para ser mostrado ou visto. Ou seja, agora vamos, ostensivamente, significado da palavra ostensivamente. De acordo com o dicionário online de português, advérbio de maneira ostensiva, de modo a se mostrar em exagero, chamando a atenção, falava ostensivamente de sua casa. Ou seja, ostensivamente, significa que Lula estava falando demais, demasiadamente, muito, 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 mas muito dele, entenderam? Traduzida a palavra, aula de português no canal, vamos embora. Apoiado ostensivamente pelo ex-presidente Lula, o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSV, estacionou nas pesquisas para prefeito de João Pessoa. Estacionou, gente, parou. Segundo o mais recente levantamento de pesquisas, ele figura apenas em terceiro lugar, com 10% das intenções de votos. Atrás de Cícero Lucena, do PP, com 21%, e Nilvan Ferreira, do MDB, com 15%. Ih, menino, parece que Lula não está mais com aquela bola, com aquela barba toda, não. Coutinho experimenta o mesmo infortúnio de outros candidatos a prefeitos pelo país, que, chancelados por Lula, patinam nas pesquisas. Se a eleição fosse hoje, seriam remotas as chances de o ex-governador da Paraíba ir para o segundo turno. Recentemente, Lula divulgou um vídeo em que pede votos a Coutinho. Na gravação, o petista disse que o candidato do PSV apanhado, apanhado, apanhado recentemente pela Operação Cavário por Desvio na Saúde, foi o melhor prefeito da história de João Pessoa, o melhor governador de todos os estampos da Paraíba, e uma das pessoas mais sérias que ele já conheceu. Também, né, meu amigo? O cara está envolvido em quem? Roubalheira. Ora, o PT é mestre em roubalheira. O PT é mestre em desviar dinheiro. Você encontra um cara que desvia dinheiro, que é pilantra, que é safado, envolvido em corrupção. Claro que para o PT é sério, é um cara, é o melhor, porque afinal de contas, né, quem rouba bem, rouba para o PT. Quer dizer, enfim, vamos continuar que é melhor, né? Dia 15, vamos votar em Ricardo... Ó, vamos lá, Lulinha, Lulinha... Dia 15, vamos votar em Ricardo Coutinho para a gente recuperar o prazer de fazer política. Roubar... Quer dizer, política. Ricardo Coutinho é uma das figuras mais extraordinárias e mais sérias que eu conheci. Vocês devem se lembrar que ele foi o melhor prefeito de João Pessoa e vocês devem se lembrar que ele foi o melhor governador da história da Paraíba, afirmou Lula. Também, né, deve ter sido o que mais roubou para ter sido o melhor mesmo. Tá aqui, gente, a matéria. Lula apoiou o camarada, casa caiu. Casa caiu, mano, casa caiu. Tá aí. Como diz o Chico, ó, se não for, eu segue! Não, o Chico não... É? É o Chico mesmo, peraí. É o João Grilho e o Chico... É o Chico mesmo. Se não for, eu segue! Não, gente, eu fico olhando aqui, cara. A coisa tá feia para o Lula, tá? Olha, eu acho que o Coutinho deve ter falado, caraca, mano, que merdes que eu fiz na minha vida. Como é que eu deixei isso acontecer? Mas tudo bem, tá aí, foi a... Esse prefeito, gente, é aquele mesmo, se não me falha a memória, que deu um pau danado lá dentro do PT quando Glaze Hoffman lançou apoio a ele, né? Foi um deus nos acuda que deu até processo, o pau cantou dentro do próprio PT. Agora Lula aparece e resolve dar apoio. E aí... A coisa não... Por que que Lula... Por que que... Eu vou explicar a vocês aqui, gente. Primeiro, a primeira coisa. Lula já começa mentindo. Ó, eu vou ler aqui, gente, porque aqui tem um monte de mentira. Ó. Olha só a pilantra... Cara, é... Ó. Dia 15, vamos! Já começa a mentira daqui. Eu não entendi. Vamos, qual é o problema? Só pra saber... Lula, por acaso, vota na Paraíba? Na Paraíba? Não. Lula não vota na Paraíba. Até donde eu sei, nem em Pernambuco, Lula vota. Se eu não me engano, ele vota em São Paulo. Então ele já começa com a mentira. Porque assim, ele poderia dizer, vamos apoiar. Dia 15, vote. Não, não. Ele diz, vamos votar. Ele se coloca, né? A não ser que ele tenha vários títulos de eleitor. Será que ele tem? Hum... Não sei. Mas ele já começa. Vamos votar. Então já tem a primeira mentira aqui, né? Antes é que eles vão estar dizendo para a gente recuperar o prazer de fazer política. Eu leio essa palavra, essa frase aqui. Eu tô mais pra recuperar o prazer de fazer roubalheira. De roubar. Né? Porque, ó. Presta atenção. O cara tá envolvido em quê? Na Operação Calvário. Desvio de dinheiro. Fraude. Lavagem. Um monte de coisa. Peraí. O único prazer que eu tô vendo aqui é o prazer de roubar. Porque se o cara fosse honesto, não tivesse nenhum processo nas costas, aí eu ficaria até calado. Mas não. Qual é o carro-chefe desse cara? A corrupção no seu governo. Ora, pra recuperar é pra voltar o que era antes. O que era antes era roubalheira. Então, se ele fala que é pra recuperar o prazer de fazer política como antes, ele tá falando no prazer de roubar o povo como antes. Concorda comigo? Coutinho é uma das pessoas mais extraordinárias e mais sérias que eu conheci. Deve ser o cara que rouba seriamente. Extraordinariamente esperto. Não tão porque pegaram, mas deve ter sido muito malandro mesmo. Então, por isso, talvez, né? Que ele coloca nesse sentido, né? Vocês devem se lembrar que ele foi o melhor prefeito da cidade de João Pessoa. Deve ter sido o cara que mais roubou. O melhor governador do estado do Paraíba. E por aí vai. Eu acho que já dá pra gente parar e entender. Dá pra vocês captar aqui, né? Se o cara foi o melhor do prefeito. Se o cara foi o melhor governador e tá envolvido em corrupção, significa que ele foi o melhor na roubalheira. Tô certo ou tô errado? Tô certo ou errado? Diga amém aí. Enfim, tá aqui, gente. É a matéria, né? Pessoal, é... Bom, parece que o pessoal... Eu nem preciso falar. Pessoal se tocar. Gente, se liga aí. Toma cuidado. Não, não. Acho que não. O pessoal já se tocou aqui. Já deu uma brecada no carro do Lulita. Já falou... Lula tá junto? Ih, tô fora. Estamos saindo. Gente, Lulita, isso aqui é uma resposta do povo nordestino a você. Eu queria ver, gente, Lula vim na Paraíba. Ô, Lula, vem fazer campanha pro Coutinho aqui na Paraíba. É o que, Coutinho? A parte que o Coutinho não vai querer não, mano. Se o vídeo já afundou o cara, já paralisou o cara, a presença do Lula acaba com a carreira do menino. Canal Brasil Notícia, gente. Fui. Ô, maldição.